O Grupo Multi é hoje a maior multinacional brasileira de cursos de idiomas e cursos profissionalizantes e hoje somos a maior do mundo, inclusive. Então, para a gente é muito importante participar aqui da feira da BF Expo, justamente porque vai mostrar as nossas 10 marcas que temos à disposição para todo tipo de franqueado, todo tipo de empreendedor. Além da grandeza do Grupo Multi, todo o apoio, todo o suporte que nós damos para o franqueado, que é muito importante, nós temos um grande diferencial. Ou seja, um franqueado do Grupo Multi pode ter até duas unidades de redes diferentes. Nós aceitamos esse tipo de negócio. Então, hoje eu consigo oferecer como opção de investimento redes que atendem desde a classe CD até uma classe A a B. Na verdade, nós temos dois estandes aqui na feira, um com 170 metros e outro com 130 metros e eles foram planejados justamente em busca de uma premiação, que é um prêmio da AFRAS, Associação de Franquias Sustentáveis, ligadas à BF. E os nossos estandes foram pensados em sustentabilidade. Desde o material impresso, que nós distribuímos aí para os nossos visitantes aqui no estande, que é utilizando papel reciclado, brindes também recicláveis, toda a parte de arquitetura foi pensada em sustentabilidade, painel eletrônico que economiza energia, enfim. Ficamos muito felizes, inclusive, que esse projeto foi um projeto vencedor na nossa categoria de estande. Tiramos o primeiro lugar. Eu vejo o mercado de franquias como um mercado muito interessante para o empreendedor brasileiro. Até porque a área de franquias, o franchise como um todo no Brasil, tem crescido muito. E é um modelo de negócio fantástico, porque você consegue, com investimento relativamente baixo, ter um apoio, ter um suporte de uma rede, você consegue fazer uma propaganda muito forte do seu negócio na sua região. Hoje nós detemos 10 marcas, entre elas as marcas de profissionalizantes, marcas de idiomas e o complemento escolar. Vocês estão aqui no nosso estande, que é o estande de idiomas, então nós temos grandes marcas, como por exemplo, Wizard, Ases, Skill, Quatron, Alpes, são todas as marcas de idiomas. Nós temos hoje mais de 3.500 escolas, como eu havia dito, e temos uma expectativa de crescimento para o ano que vem, pautada em mais de 20% de crescimento. É muito importante que o investidor saiba muito bem a experiência dessa franqueadora. Nós temos uma experiência muito vasta, temos uma credibilidade muito grande dentro do mundo do franchise e temos todas as nossas marcas, um histórico de sucesso, temos selos de excelência, temos confiabilidade do mercado e dos próprios franqueados. Então é muito importante que você, um novo investidor, tenha consciência disso e busque um grupo forte. Para nós, o mercado brasileiro já está aquecido, já superou a crise, ninguém fala mais em crise, só fala em expansão, crescimento. Para nós, é uma grande satisfação trabalhar no setor de educação, onde tem Copa do Mundo chegando, Olimpíadas em sequência, e o Brasil entrando aí como um dos players da globalização, ou seja, as pessoas vão ter que falar inglês, seja para atender o turista ou para crescer dentro da empresa, ou seja. Então, para nós, a demanda por novos cursos e franqueados está sendo grande, então nós estamos crescendo bastante. Em todas as marcas, nós temos nove marcas, todas elas estão crescendo, porque realmente o brasileiro está vendo que a educação ainda carece para o Brasil. Ou seja, o Brasil está desenvolvendo vários setores, mas infraestrutura e educação está deixando a desejar. E aí é onde a gente entra.